Famoso estilista Lucien Pellafiné morre afogado em trancoso luto no mundo da moda. O estilista francês Lucien Pellafiné, conhecido como o Rei do Cachemira, morreu afogado na tarde de segunda-feira, 26, em Trancoso, Bahia. Ele tinha 78 anos. A causa da morte ainda não foi esclarecida, mas a família informa que, oportunamente, dará detalhes sobre a cerimônia de despedida. O estilista tinha uma casa em Trancoso e frequentemente passava férias no local. Sua última publicação no Instagram, no final de janeiro, mostrava-o em sua casa. Rodeado por amigos e familiares, Pellafiné era conhecido por seus suéteres de luxo feitos de cachemir, material de alta qualidade e muito macio. Ele era considerado um dos maiores nomes da moda francesa, e seu legado certamente será lembrado. A notícia foi confirmada pela família de Pellafiné em uma publicação no perfil do Instagram do estilista. Segundo a sobrinha Camille D'Auché, ele estava na companhia de familiares e amigos quando o acidente aconteceu. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Beckerral e até mais.